Aqui está o seu jornal, vovô. Oh, obrigados. Vovô, por que você recebe jornal todos os dias? Bom, a cada dia é diferente. Eles contam tudo o que aconteceu no dia anterior, como quem ganhou no futebol e o que está acontecendo no mundo. E como que eles sabem? Tem gente que trabalha para o jornal. São os repórteres. Eles saem à procura de histórias interessantes que eles escrevem e são impressas em papel. Olha, como esta aqui. Aqui, Zu, uma carta para você. Para mim? Você é um artista muito talentoso. Eu espero ver muito mais do seu trabalho em breve. Olha que legal. Parece que você tem um admirador. A sua primeira carta de um fã. Que empolgante. De quem é a carta? Hum, eu não sei. Aqui só diz um dos seus admiradores mais devotos. O que significa? Isso significa que você tem um admirador secreto. Um admirador secreto? Barker enfrenta os ladrões. Esse é o título. Algumas palavras para você querer continuar lendo. Ladrões invadiram o Museu Municipal ontem à noite, mas a moradora local, Sra. Primrose Smedley, estava passeando com seu cão, Barker, quando os ladrões saíram do museu com um quadro valioso. Barker estava a postos para impedir que eles escapassem até a polícia chegar e prender os criminosos. Sem o Barker, disse o Sr. Anwin, o curador do museu, o museu teria perdido uma obra de arte inestimável. Mas o corajoso Barker salvou o dia. Nossa, muito bem, Barker. É. E há outras histórias como essa no jornal. Mas é claro que a história mais importante vai para a primeira página. Ei, eu acho que eu quero ser um... Como é que você falou mesmo? Repórter. É, um repórter. Eu gostaria de ser isso quando eu crescer. Bom, você precisa esperar. Você só precisa de um caderno e lápis. Você pode escrever o seu próprio jornal hoje. É, é claro. O diário Zul. Vovô, vovô. Olha. Eu tenho um admirador secreto. Veja só. Sabe, Zul, eu tenho pintado todos esses anos e nunca tive um admirador secreto. Ei, vovó. Parece que minha exibição me deixou um pouco famoso. Eu recebi uma carta de um admirador secreto. Oh, isso me fez lembrar. Uma vez, Zul, quando era muito mais jovem, eu tive um admirador secreto também. Ei, o que é isso? Uma flor seca. Hum, parece uma das papulas da Zina. Então essa flor pode ter vindo da casa da Elze. Ah, talvez meu admirador seja uma garota. E eu sei como agradecê-la. O Zul criou seu próprio jornal. Ah, entendi. Não, eu não entendi. Por que o Pock? Quer dizer, como é que é? Não dá tempo pra explicar. Tenho que achar mais histórias pro meu jornal. Mãe, eu posso ver se aconteceu alguma coisa com o Sr. Zoe? Tá, tudo bem, Zul. Olá! Oi! Elze, eu pintei isso pra você. Uh, obrigada, Zul! Você gostou? Ficou muito bom. Mas não é meu aniversário nem nada. Então por quê? Porque eu queria fazer alguma coisa pra minha admiradora secreta. A sua admiradora secreta? Eu adoro seus quadros. Isso não é segredo. Oh, então... E a carta que eu recebi? Que carta? Essa carta. Hum, não fui eu que escrevi. Mesmo assim, quem escreveu gosta tanto dos seus quadros quanto eu. Bom, não me lembro de nada interessante, Zul. A não ser que você considere entregar patê do peixe errado. Ah, não. Eu tenho uma história pro seu jornal, Zul. Esta noite, alienígenas viajaram pela luz do planeta Z grande. E me sequestraram pra nave espacial deles. E eles eram verdes e gosmentos. E tinham olhos grandes de insetos. E tentar... Tente... Antenas e... Zack, será que você não está se confundindo com o filme que nós assistimos ontem à noite? Bom, pode ser. Eu só tava tentando ajudar. Ah, tá. Obrigado, Zack, Sr. Zoe. Acho que eu vou indo. Eu tenho que achar mais histórias pro Diário Zul. Ah! Ei, Zinha querida, se acalme. É apenas... Uma minhoca! Uma minhoca rosa, suja e ondulante. Eu odeio, odeio minhocas! Faz alguma coisa, papai! Ah! 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 Garota local com medo de minhoca. Isso! E eu podia fazer um desenho também. E, Pock, o que você acha? A binhoca não ficou muito feroz, né? Ah! Eu nunca vou descobrir quem é o meu admirador secreto. Ah! Bom, um admirador secreto não deveria ser um secreto? Ah! Eu acho que sim! Olá! Como é que foi a caça ao admirador secreto? Não muito boa. Hmm... Eles não descobriram quem é. Oh! Como o papai disse, vai ter que continuar sendo um segredo. Zul! Recebi uma carta também! Quer dizer que você também tem um admirador? Sim! E olha, não tem assinatura, mas tem uma papoula seca dentro. Igualzinho a sua carta. Oh! E vocês acham que poderia ser o mesmo admirador? Parece que sim. Vamos comparar a escrita nas cartas. Oh! Boa ideia, Elsie. Ah! O E e o T são os mesmos. Então as duas cartas devem ser da mesma pessoa. Mas ainda não sabemos quem é. Já olharam direito o envelope? Pode ser que haja outra pista. Hmm... Que engraçado. Não tem nenhum selo no envelope. Então devem ter sido colocadas direto na caixa de correio. Hmm... Por que vocês não vão verificar? Isso! Eu tô procurando uma história pro Diário Zul. Ele é o meu novo jornal. Ah, que legal. Bom, eu espero que ache alguma coisa interessante. Pock! Ah, a minha primeira história pro Jornal. Passarinho Verde fica branco. Que tal Passarinho Verde obriga a mãe a fazer o bolo todo de novo? Bom, não é tão boa quanto a minha história. Mãe! Sim, Elsie? Você viu quem entregou essa carta? Ah... Não. Sabem... Na verdade eu não vi ninguém na rua hoje. Além da sua mãe, Zul. Ah, mamãe? Acho que encontramos a nossa admiradora. Mamãe! Mamãe! Ah, ela não tá aqui. Ah! Ela saiu pra fazer umas compras, Zul. Ela não deve demorar. Olha, uma lista de compras. A mamãe deve ter esquecido. Por que você não olha a escrita? Isso. Olha, é a mesma escrita. Então é isso. A sua mãe escreveu as cartas. Ah, eu pensei que nunca terminaria de pintar aquela cerca. Essa não. Parece que sua mãe esqueceu de levar minha lista de compras. Ah! A sua lista? Você que escreveu? É... Então isso significa que você é um admirador secreto. Parece que enfim eu fui descoberto. Mas... Desastre na família. Quando uma jovem e descuidada zebra deixou uma luva na cadeira elevatória. Ninguém ficou ferido no acidente. E a bagunça foi ajeitada rapidinho. É uma excelente reportagem pro jornal, Zul. Acho que merece morangos e biscoitos. E... Isto. Mua!